Olá meus unicórnios, tudo bem? Eu sou a Malu E eu sou o Fred, ai que bonitinho E hoje eu trouxe mais um study vlog pra vocês E nesse vídeo eu vou fazer um resumo de matemática pra minha prova que eu tive ter Se quiser me segue lá nas minhas redes sociais, é tudo Malu Altman Inclusive meu insta de estudos que eu criei a pedido de vocês E é isso, espero que aproveitem o vídeo Então eu tô estudando pra matemática porque eu tenho prova terça E hoje é domingo, amanhã segunda é feriado, dia dos professores, eu não vou ter aula E são cinco e pouquinho E é isso, tô aqui com minha prima Oi Ela tá aqui E é, eu já fiz o... eu já comecei minha anotação, ó Eu já falei da inequação E agora tô indo pra circunferência, que nem no outro Eu já fiz essa anotação em sala bem de qualquer jeito E agora eu só vou passar Isso me ajuda, né? Porque daí eu perco menos tempo E eu queria mostrar que eu arrumei meu estojo Eu troquei, na verdade, de estojo Esse aqui é o meu que eu usava no quarto ano Tanto que ele tá todo rapiscado Eu não sei porque eu fazia isso E aqui... eu vivo trocando de estojo, gente Eu acho uns aqui em casa e vou trocando Aqui eu botei as canetinhas bicolor da Faber Castel Que elas são bem boas pra fazer lettering E aqui eu botei essas três brush pens da Koi que eu tenho Que são as únicas brush pens coloridas que eu tenho Daqui no meio tem coisas, tipo, mais importantes Tipo esse post-it que tá manchado Porque... como vocês podem ver, eu me manchei toda de caneta em gel E ele é muito bom Ele é muito bom Eu já falei até no meu Insta de estudos Que é Malu Altman Studies Sigam, o meu normal é Malu Altman E o de estudos é Malu Altman Studies E lá eu dou várias dicas Posso ter resumo, a foto melhor e tal Aqui dentro eu botei as duas brush pens pretas que eu tenho Essa é nova, é da Pigma MB Da Sakura ou Sakura, não sei como fala E a diferença é que a ponta dela é bem fininha, tá vendo? Então ela é muito boa pra fazer subtítulo E essa é a Tombow que vocês já conhecem Que a ponta é bem grossa Tipo, é pra fazer títulos maiores Olha a diferença Tem bastante diferença E eu gostei muito da Sakura Sakura, sei lá Essa marca é bem da hora Botei dois marca-textos da Stabilo Tipo, eu vou trocando durante a semana Eu sempre deixo dois E como eles são grossos Tipo, o corpo deles é grande É difícil de pôr todos, né? Então, ó, botei esses dois Também deixei Dois grampinhos, assim Pra qualquer coisa que eu queira aprender Botei esse apontador aqui Sem depósito mesmo Porque não uso muito lápis E uma borracha que eu ganhei de aniversário E ela é bem boa Essa caneta Eu comprei outra caneta Só que eu esqueci de botar aqui Então outro vídeo eu mostro pra vocês Minha tesoura Corretivo, gente Esse corretivo é muito bom mesmo É tipo, o melhor corretivo que eu já usei Eu sempre compro esse Ele é da Pentel E ele é bem magrinho Então é bom Porque ele cabe direitinho no estojo Tem essa caneta que eu já mostrei pra vocês Enfim Eu já mostrei essas coisas Nos outros estergi vlogs E em breve vai ter um sorteio Muito top no canal, gente Vai sair esse mês E cara Muito top mesmo É de material escolar E vocês vão amar Vai ter muita coisa que vocês pedem Canetas da Signo Da... Que marca aqui é? Da Uniball São bem boas, metálicas Daqui eu botei quatro Pentel Canetas da Pentel de gel Que eu gosto E duas Estabilo E aqui eu vou arranjar coisa pra botar Dessei essa washi tape Inclusive esqueci no meu quarto Vou ter que ir lá buscar E é isso Vamos continuar o resumo Eu fiz a anotação da circunferência agora E eu espero que vocês gostem desse vídeo Vocês tenham me pedindo bastante Estude vlogs Agora eu peguei essa aqui Que é tipo uma Estabilo Já falei pra vocês E vou contornar Eu já disse aqui Mas eu gosto de escrever na letra script Que é aquela que não é nem caixa alta E nem a cursiva É uma bem bonitinha E me ajuda muito na memorização Deu, gente Eu contornei Ficou meio zoado aqui Não sei porquê Depois eu vou pôr a washi tape Que esqueci lá no quarto E agora eu vou copiando o que tá aqui Sério Tem me ajudado demais Passar o conteúdo Tipo Eu adoro quando os professores fazem Em sala um resumo Tem professor meu que não tem esse costume Mas daí dá mais trabalho pra eu fazer E eu faço do mesmo jeito Mas essa aí a professora de matemática Já passou tudo Tipo Certinho Eu só estudei depois Alguns exercícios Na apostila E treinei Alguns exercícios em casa E aí eu só fui copiando Pra ter uma base Nas fórmulas E nos Meio que princípios De cada Conteúdo Mas me contem Qual é a próxima prova de vocês Vocês estão em que série Eu tô no sétimo Pra quem pede E eu tenho 13 anos Vocês sempre pedem isso Nos comentários Dos TED Vlogs E vocês? Tá Deixa eu situar vocês Aqui eu pus a fórmula Da circunferência Aqui eu pus Tipo O raio O diâmetro E a circunferência E aqui eu coloquei Um exemplo Que a professora passou Em sala Então né Ele deve ser importante E agora eu vou ir Pra áreas Que é mais Só a fórmula Sobe fino E desce grosso Tem uma galera Que anda me pedindo Pra fazer um tutorial De lettering Que são essas letras Aqui no canal Tanto com a brush pen Quanto com a canetinha Da fabricação Se vocês querem Me contem Como a minha caneta Já tá mais velha Ela tá meio desfiada A ponta aqui Então eu tô usando A ponta de trás Que é meio que uma canetinha Pra ajeitar Esses rabisquinhos Como a minha tombo Já é mais velha Ela tá meio desgastada Ela tá desfiada Também Porque eu não sabia Usar direito Então é normal Começar a desfiar Por isso que eu indico Você começar Com uma caneta Mais barata Porque a tombo É uma das mais caras Que eu já vi Então é bom Você usar Por exemplo Uma coi Que é mais ou menos A metade do preço Ou a própria Canetinha da Fabricastel Que é muito boa Pra treinar Gente Muito boa Eu amo E daí eu fui retocando Com a outra ponta Da tombo Que é aquela ponta Meio de canetinha Porque eu já consegui Dar uma desfiada Na minha Eu usei Estabilo Pra fazer Os tópicos Do Porque eu tava falando Das áreas Como Como são as fórmulas Da área do quadrado Retângulo E triângulo Daí eu Pra destacar Eu fiz com a Canetinha Da Estabilo Neon E fui escrevendo Ali com a minha Pigma Pigma? Não lembro se é pigma Mas com a Sakura Que é Tem uma ponta Aparecida com a da Estabilo E eu gosto bastante A minha é 05 E é isso Fui escrevendo Fazendo uns desenhos Simbólicos E isso me ajuda Fiz outro título Agora é isso aqui Eu tô botendo um Exercício Pra cada Aqui nas áreas Eu só tinha que saber As fórmulas Por exemplo Pra fazer a área Do quadrado Do retângulo E do triângulo E aqui é um exemplo De encontrar A área De um lugar E razão É o conteúdo Acho que eu tenho Mais dificuldade São umas razões E razões especiais Mas é isso Vamos lá Eu tô falando Das razões Agora E era um conteúdo Maior Eu acho que era O mais extenso Porque tinha As razões especiais Também Que era Quais que eram? Velocidade média Densidade demográfica E escala E falando nisso Eu errei uma questão De escala Na prova Eu tô gravando Áudio aqui Editando vídeo Depois que eu fiz A prova E eu errei Uma de escala Por falta De atenção Mas tudo bem Fazer o que? Eu acho que eu fui Bem na prova Eu fiz um post Também no meu Estudogram Que é Malu Altman Studies Falando Que eu postei A foto original Do resumo Pra se você Precisar estudar Ou se você Só quiser ver O resultado Sinal mesmo Né? Numa foto Eu postei lá Tá bom? Eu terminei Aqui a razão E agora Eu tenho as razões Especiais E é Vamos lá Eu fiz aqui E como é meio que Um subtítulo Mais ou menos Eu vou só grifar Pra quem pergunta Eu uso o caderno inteligente Pra fazer meus resumos Que é esse cadernos Que é esse caderno Que tem a folha reposicionável Ele é um caderno inteligente Ele é como se fosse um caderno infinito Você só vai colocando Mais refio Mais refio se precisar Mas refio se precisar Você pode tirar a folha e colocar Quando vocês venham tirando a folha do caderno Não é que eu tô arrancando do caderno É porque ele é como se fosse um fichário Em forma de caderno Inclusive pra quem me pergunta se eu gosto mais de fichário ou de caderno Tá respondido Eu gosto dos dois Eu gosto do formato do caderno E da praticidade do fichário Então eu encontrei uma solução Que foi misturar os dois E comprei um caderno inteligente Então eu indico bastante pra vocês O meu é o rosa do tamanho universitário E vai ter caderno inteligente No sorteio que vai acontecer esse mês Eu terminei aqui A primeira razão especial Que é a velocidade média Só que ficou meio zoado aqui O exemplo Porque ficou muito misturado Não gostei muito Mas tudo bem Vou terminar aqui Ignorem Que tem um cachorro latindo aqui na rua Mas tudo bem Eu terminei o resumo Na verdade faltou proporção Que eu vou fazer só amanhã E é isso Esse foi o final Só das escalas especiais Escalas especiais não É razões especiais E é isso Agora eu e minha clima Vamos comer sorvete O sorvete do último vídeo E assistir Harry Potter 4 Que agora eu virei Foi a zona de Harry Potter, gente Comecei a ver Já vi até o 3 E eu vi o 4 hoje E é isso Então é isso Depois disso Eu vi Harry Potter 4 Cálice de Fogo Com a minha prima e com a minha mãe Comi aquele sorvetinho Que eu fiz no último vídeo E daí segunda-feira Que era feriado Eu estudei com algumas amigas Com a minha prima E é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Me segue em todas as minhas redes sociais Que é tudo uma lua última E é isso Um beijão E tchau 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 Tchau